Aprendendo a aceitar e lidar com a crítica construtiva A crítica construtiva pode ser difícil de lidar, mas é uma parte importante do processo de crescimento pessoal e profissional. Aprender a aceitar e lidar com a crítica de forma positiva pode ajudá-lo a crescer e melhorar em sua vida pessoal e carreira. Primeiramente, é importante lembrar que a crítica construtiva não é pessoal. É um feedback sobre o seu trabalho ou comportamento, não sobre você como pessoa. Portanto, tente não levar a crítica para o lado pessoal e tente entender que há uma oportunidade para melhorar. Outra coisa importante é ouvir atentamente a crítica. Em vez de ficar na defensiva ou interromper o crítico, ouça o que ele tem a dizer e tente entender o ponto de vista dele. Pergunte questões para esclarecer o feedback e tente enxergar a situação sob a perspectiva dele. Além disso, agradeça a pessoa pela crítica construtiva. Reconheça que ela teve tempo e coragem de compartilhar a opinião dela com você, e que você aprecia isso. Um simples obrigado pode ajudar a aliviar a tensão e a criar um clima mais positivo. Depois de receber a crítica, tire um tempo para processá-la e reflita sobre ela. Considere se há alguma verdade no feedback e o que você pode fazer para melhorar. Lembre-se que mesmo que a crítica possa ser difícil de ouvir, ela pode ser valiosa para ajudá-lo a crescer e a melhorar. É importante também saber que a crítica construtiva nem sempre será fácil de seguir. Às vezes, a crítica pode exigir mudanças significativas em sua abordagem ou comportamento, o que pode ser difícil. Nesses casos, tente lembrar os benefícios que virão com a mudança e se esforce para implementá-las. Finalmente, não tenha medo de pedir feedback. Pedir feedback proativamente pode ajudá-lo a identificar áreas em que pode melhorar antes que os problemas se tornem maiores. Lembre-se de que o feedback é uma oportunidade de crescer e melhorar, então aproveite cada oportunidade para aprende e crescer. Em resumo, aprender a aceitar e lidar com a crítica construtiva é uma habilidade valiosa para o crescimento pessoal e profissional. Lembre-se de ouvir atentamente, agradecer, refletir e implementar feedback e nunca pare de procurar feedback para continuar melhorando. Com essas habilidades, você pode crescer e alcançar o sucesso que deseja na vida.